Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Eu sei que já passou da hora Mas o que é que importa Se a gente arrastar o tempo aqui na cama Tente se aventurar no que quiser de mim Eu viro um oceano se você me encosta E é o que você diz No meu ouvido coisas que eu nem sei repetir Ai, ai, você vem cá e diz No meu ouvido coisas No meu ouvido coisas Eu sei que já passou da hora Mas o que é que importa Se a gente só ficar um tempo aqui na cama Tente se mergulhar e se afogar em mim Eu viro um oceano se você me encosta E é o que você diz No meu ouvido coisas que eu nem sei repetir Ai, ai, você vem cá e diz No meu ouvido coisas No meu ouvido No meu ouvido No meu ouvido Para só pra imaginar Tenta só imaginar Tenta só imaginar Nós dois Para só pra imaginar Tenta só imaginar Nós dois Ai, é que você diz No meu ouvido No meu ouvido coisas No meu ouvido coisas que eu nem sei repetir Ai, ai, você vem cá e diz No meu ouvido coisas Eu sei que já passou da hora Mas o que é que importa? Eu sei que já pode perguntar Que é importante Mas as pessoas que não estão